Muito boa noite a todos, quero expressar a minha alegria de retornar com o meu Espírita de Brasília, poder estar aqui mais uma vez, reencontrar os amigos, e hoje a nossa Expedita Dávila, trabalhadora, dedicada e amorosa, ficou doentinha, não pôde vir, eu ia ficar sozinho, vi o Daniel Camargo passando aqui pertinho, eu catei, Daniel vem pra cá, me ajuda aqui, senão a gente vai ficar sozinho, a gente precisa de alguém pra fazer a abertura, pra estar nos dirigindo aqui na palestra, então, trabalhador é assim, chega na casa, já pega logo pra trabalhar, e agradecer a presença de todos vocês, aqueles que nos acompanham pela TV Comunhão e pela Web Rádio Comunhão, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tantos amigos que a gente encontra, esteja aqui próximos ou pela internet, eu tenho a alegria também de conhecer hoje aqui a irmã da Verônica, que é a Mônica, lá de São Carlos, e muito obrigado por você ter vindo, Mônica, não é a Verônica, e a sua família, encontrei agora no interior de São Paulo, lá em São Carlos, as Nazarenas, eu sou lá da Comunhão e tal, já havia me falado, foi um encontro muito bonito, participamos de um evento muito legal, com música, com a camerata, lá no Centro Espírita Obreiros do Bem, então, um abraço pra nossa amiga Verônica e também Mônica, obrigado por você ter vindo, tá bom? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o Cristo Consolador, é como o nosso querido Daniel leu, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente colocou como sub-item, por que sofremos? Vamos tentar investigar quais as causas dos nossos sofrimentos, por que a gente passa por tantas provações, por tantas dificuldades, não é, aqui nesse planeta, e o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer? Mas antes, como a gente está ainda celebrando 160 anos da chegada da doutrina espírita ao nosso planeta, que foi no dia 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, não é? Agora, em 2017, estamos festejando 160 anos, a gente vai trazer uma poesia pra vocês, vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médio ostensivo, mas, eventualmente, os amigos espirituais nos utilizam pra trazer uma mensagem, e nós trouxemos, então, esta, Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz, ele não se identificou, a gente vai colocar uma música de fundo, é Keno em D Maior, de Pachelbel, porque a boa música também nos ajuda na harmonia, na vibração, a aliviar as nossas dores, o nosso sofrimento, então, como é bom poder contar com a arte, e a arte iluminada pela doutrina espírita fica ainda mais bela, Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as escrituras, um dia arraio a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus, o mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugio a boa nova, a mensagem que vivifica, desce aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas, passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida, é então que o Cristo chama, o menino Rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz, o evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos, consolação, meu amigo, não te esqueças, do tesouro, que ele nos confia, esparja mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração, então fica o convite, desse espírito amigo, ele não se identificou, Espiritismo 160 anos de amor e luz, e a música Keno, em D maior, de Pachebel. Bom, meus amigos, então, na noite de hoje, a gente vai fazer, uma abordagem, não é, sobre esse tema, dando, claro, um desconto, que a gente não vai conseguir, explorar todo o tema, todo o capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente convida a todos vocês, para em casa, não é, folhearem esse capítulo novamente, que é riquíssimo, é um dos mais curtos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem logo após, o capítulo 5, que fala sobre, bem-aventurados, os aflitos, quando Allan Kardec, estudando o Sermão da Montanha, de Jesus, vai trazer essa análise, das causas atuais, e das causas anteriores, das aflições, faz, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda, então, as aflições, e no capítulo seguinte, ele vai falar do consolo, vai falar do Cristo, o Consolador, vamos ter várias mensagens, não é, psicografadas, atribuídas ao Espírito Verdade, que é o Espírito coordenador, da Terceira Revelação, não é, e junto com Allan Kardec, que foi o organizador dessas obras, e responsável pela sua publicidade, sensação, ele vai trazer-nos, toda essa revelação de amor, resgatando o Evangelho de Jesus, em toda a sua pureza, em toda a sua beleza, trazendo realmente as belezas do cristianismo, para todos nós, de uma maneira clara, fácil, para todos os corações, não é, lá a gente vai estudar sobre o Paracleto, a gente vai ver esse tema aqui também, quem é o Consolador Prometido, não é, a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque precisaria de mais um tempo, que precisaria de uma palestra só sobre esse assunto, e vamos ao que mais nos interessa, por que que sofremos? Qual o novo significado da dor? Porque a doutrina espírita vai ressignificar a dor. Vamos ver algumas consolações que o Espiritismo nos traz, se houver tempo, a gente traz alguma dessas quatro ou cinco psicografias do Espírito Verdade, e a gente termina com a poesia, Onde Está Deus? Faltou o ponto de interrogação ali, é de José Soares Cardoso, um poeta sergipano, tá bom? Bom, então, como nós vimos aqui no capítulo VI, o Jugo Leve, Consolador Prometido, e as mensagens sobre o advento, sobre a chegada do Espírito de Verdade. E aí ele vai começar, como é tradicional de Kardec, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz citações do Novo Testamento, no caso, de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, quando ele traz a fala de Jesus para depois comentar, não é? E ele vai nos lembrar, o Jugo Leve, Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. Antes da gente avançar, a gente já pode fazer algumas análises aqui, não é? Primeiro a gente vai perceber que Jesus pede que a gente se movimente em sua direção. É claro que ele está sempre disposto a nos ajudar, mas nessa fala ele diz, Vinde a mim. Ele pede que a gente saia da nossa inércia, da nossa paralisia, que a gente busque ajuda. Vocês lembram que até o cego Bartimeu, que estava à margem do caminho, ele estava marginal. Quando vê que Jesus está passando com a multidão, ele não pode fazer muita coisa, mas ele então começa a gritar, e vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem de piedade em mim. E as pessoas tentando, não é que ele se calasse, ele vai gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem de piedade em mim. E deixando a sua capa, não é? Desnudando-se, no momento ali de, também, simbólico, de entrega, de humildade, não é? Ele se coloca ali para Jesus, Jesus então para a sua marcha, vai até a direção do cego de Bartimeu, o filho de Timeu. Ele vai então perguntar, o que queres que eu faça? Vocês sabem o resto da história. Então, é necessário que a gente vá, que no mínimo a gente peça, que a gente clame, porque é necessário que a gente caminhe na direção do Senhor. Primeiro passo. E outra coisa que ele vai nos dizer, não é? Todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a palavra que está lá é alívio, não é? Resolver todos os nossos problemas. Isso também é importante, não é? Chico Xavier dizia, olha, Jesus prometeu o alívio das nossas dores, mas não resolvê-las completamente. E, de fato, quando a gente vai perceber em outra passagem, ele nos ensina, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, ou seja, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, vem e siga-me. Ou seja, tome a sua prova, a sua expiação, a sua dificuldade, a sua doença, os seus desafios, e venha após mim, não é? Siga os meus ensinamentos. Veja que ele não disse, me dê a sua cruz, que eu vou carregar para você. Disse isso? Não. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Então, ele demonstra que a nossa cruz, ou seja, os nossos desafios, que vocês já sabem, espíritas, nós não temos problemas, vocês já sabem disso, já falei aqui outro dia, não é? Espírita, nós não temos problemas, nós não temos crise, não temos dificuldades, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, do que ficar falando com o problema, de crise, de conflito, não, desafios evolutivos, não é? Em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, da nora, da sogra, não, a gente não fala assim, a gente fala assim, chega para a amiga e diz, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, não é? Então, você já sabe, olha para o maridão e diz, desafio evolutivo, eu dei o seu espírito muito nobre, para Deus ser bem confiado, a sua missão e tal, não é? A gente sai da posição de vítima, de coitadinha, porque a gente adora o vitimismo, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação, então é importante começar, a mudar o ponto de vista, como Kardec vai fazer, ele vai dizer que diante das lutas, dos desafios, ele se colocava no ponto de vista espiritual, tomava como a consciência, que era o espírito imortal, vivendo uma experiência terrestre, e todos aqueles problemas, que a princípio pareciam muito grandes, ficavam pequeninos, quando a gente tomava a consciência, que somos espíritos imortais, e é verdade, eu vi certa vez, um expositor do Paraná, dizer que nós somos que nem o super homem, o superman, e eu desde pequenino, aliás, continuo pequenino, adorava as histórias do superman, das histórias em quadrinhos, o homem de aço, poder voar, poder ter o corpo, invulnerava as balas, ser imortal, a visão de raio-x, e a gente vai perceber, que nós somos mais do que o super homem, e não existe a Kriptonita, então, nós somos filhos de Deus, como está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, somos portanto divinos, somos espíritos imortais, indestrutivos, nem tem nada que possa acabar com a gente, e o corpo, nada mais é do que uma roupa, e Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias, então, nós somos que nem o superman, que nem as super moças, então, já sabe, não, já começa a ver a sua vida com outros olhos, porque essa é a realidade, que a doutrina espírita nos confirma, relembramos o ensinamento de Jesus, porque ele pergunta lá em João, não está escrito, vós sois Deus, ele questiona, então, estava nas escrituras, nos próprios salmos, essa informação, então, a gente não ficar, não é, transformando ainda mais a nossa dor, colocando uma lente de aumento, porque ela cresce, pelo contrário, a gente vai colocar uma lente do espírito imortal, e vamos perceber, então, que somos muito mais, e que ali, isso é uma experiência passageira, uma vida na Terra, apenas um minuto, diante da eternidade dos séculos, não é verdade? Então, por que ficar arrancando os poucos cabelos, que a gente tem, não é, Daniel? A gente não tem muito ficar arrancando, não, então, ver a vida com mais leveza, com mais alegria, não falem mais que vocês têm obsessores, inimigos espirituais, não falem assim, não, digam assim, de que vocês têm personal trainers espirituais, não é? É muito mais otimista, só as pessoas chiques, é quem tem personal, já perceberam? Não, vou para a academia e tal, tem um personal e tal, agora você também pode ter um personal, só que é um personal trainer espiritual, para a gente ver os músculos da paciência, do amor, da resignação, da fé, eles, sem o querer, são quem nos ajudam, que nos faz a gente diminuir o nosso orgulho, essa cegueira espiritual imensa, que nos vem dos olhos, e a gente vai buscar ajuda, a gente vai para as igrejas católicas, para os tempos protestantes, budistas, etc, ou para a casa espírita, e eles, sem o saber, estão sendo instrumentos também do amor de Deus, então Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, ele permite que a gente colhe a nossa própria sementeira, porque todo efeito tem uma causa, se a gente não encontra a causa deste problema nesta vida, ele deve estar, esta causa deve estar em vidas anteriores, então o espírita tem essa luz, que a reencarnação nos apresenta, essa certeza de um Deus perfeito, soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso, que o nosso Pai Celestial, e que a gente está apenas colhendo, o que nós mesmos, escolhemos semear, em outras oportunidades, então sabemos também, que a medida que a gente começa a semear o bem, a gente modifica a nossa programação reencarnatória, tanto que Divaldo nos esclarece, no seminário Plenitude, que Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, ele sempre preferia dizer lei de causa e efeito, porque queria demonstrar que o nosso karma é dinâmico, o bem que nós fazemos, floresce em nosso favor, modificando então, esse passado de equívocos, que é natural que a gente tenha errado, mas então aliviando também as nossas dores, as nossas questões, não digam também que vocês têm depressão, não digam mais que têm depressão, façam como Divaldo, Divaldo diz que não entra mais em depressão, entra em reflexão, que é mais chique, é mais otimista, e eu estudando sobre depressão, eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, músicos, compostores, essa turma maravilhosa do passado, era tudo depressivo pessoal, só que não havia a palavra depressão, a palavra depressão é uma palavra recente, ela é do finalzinho, do século XIX, comecinho do século XX, naquela época não havia essa palavra, no máximo se falava em melancolia, e era até bonito a pessoa ser romântica, não é? Então não digo mais que estou com depressão, digo que fico romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, e o romantismo passa, então não digo que você está com depressão, está romântico por alguns dias, porque a gente sabe também que passa, nesse mundo, que é um planeta diferente, logo no início, no início do Evangelho Segundo Espiritismo também, confirmando que os Espíritos já haviam informado para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, existem muitos mundos diferentes, o capítulo terceiro do Evangelho Segundo Espiritismo, tem como título, há muitas moradas na casa de meu pai, e ali Kardec traz a citação de Jesus, que nos esclarece, não é? Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, não é? o vosso coração, se assim não fosse, eu já valo o teriam dito, mas eis que me vou à frente de vós, e vos preparei o lugar, mais tarde retornarei, e levarei vós comigo, para onde eu estiver, vós estejais também, então a gente sabe, que há diferentes tipos de mundos, há diferentes tipos de planetas, como a astronautica, a astronomia nos demonstra, a quantidade imensa de estrelas, recentemente recalcularam, o número de estrelas era muito maior do que se esperava, um número imenso de estrelas, tanto no nosso sistema solar, aliás, desculpe, na nossa galáxia, na Via Láctea, como no universo, ampliando muito os números, que já eram incomensuráveis no passado, então a gente vai perceber, que a Terra, na verdade, ela é um planeta diferente, ela não é a regra do universo, ela é um mundo, que os Espíritos eclarecem a Allan Kardec, um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, um mundo de depuração, um mundo também de provas, de testes, de avaliações, de desafios evolutivos, para que a gente possa crescer, não é? Se a gente colocasse a nossa criancinha sempre nos braços, o recém-nascido, etc., se jamais colocássemos o nosso filhinho no chão, ele jamais aprenderia a andar com as suas próprias pernas, então Deus e também os anjos, os Espíritos superiores, eles vão sim nos ajudar, mas é necessário que a gente vá para o chão, que a gente ralhe o nosso joelho, que a gente saia ali engateando, até que, de repente, a gente se fortalece naquelas lutas, e conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas, e a criança sorrir, e os pais também, então é assim conosco, nós precisamos desses desafios, porque senão a gente se acomodava, ficava sofrendo, não avançava na direção do infinito, porque um dia todos nós seremos anjos, os anjos são os Espíritos puros, são aqueles nossos irmãos mais velhos, que já fizeram essa jornada, enquanto que os que chamamos demônios, nada mais são, do que as pessoas que nós prejudicamos, elas estão fora do corpo agora, e elas, claro, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele também respeita o livre-arbítrio, daqueles nossos irmãos, que nós magoamos, que nós ofendemos, e é natural que eles tentem nos perturbar, e aí a gente fica ali aflito, mas naquela hora que a gente busca ajuda, que a gente se espiritualiza, que a gente busca uma religião, uma orientação, uma filosofia adequada, a gente se melhora, e auxilia também aqueles irmãos, que sem o saber, foram instrumentos também do bem, então vejam que a doutrina espírita, vai lançar uma luz muito grande, demonstrando isso, então da terra, ela também avança, que ela já foi um mundo primitivo, destinado às primeiras habitações da alma humana, depois nós estamos caminhando, para a condição de mundo regenerador, ou mundo de regeneração, então estamos em plena transição planetária, parece que as coisas aparentemente pioram, como se dando, seja para que a gente busque, respostas, busque melhorias, nesse período de transição, quando acontece uma triagem, uma separação dos bodes, das ovelhas, como Jesus esclarece, a separação do joio e do trigo, e a gente vai avançando, e a terra se tornará, muito em breve, um mundo regenerador, onde os espíritos, endurecidos no mal, não terão mais autorização de reencarnar, e vai se tornar um mundo muito mais feliz, e os espíritos, então nos pedem, apenas que a gente aguente, que a gente tenha paciência, que a gente tem o bem e o mal sofrer, a gente pode sofrer com resignação, com humildade, com paciência, com fé em Deus, e no futuro, na confiança no futuro, ou a gente pode se revoltar, o que é natural, muitas vezes acontece isso, não é? A gente não aceita o sofrimento, não aceita a doença, não aceita as provas, que são aqui colocadas, para o nosso adiantamento, é como se fosse um teste, por exemplo, eu posso ter estado no mundo espiritual, não, quantos são boas e tal, e queria ir para um lugar melhor, não é? Certamente, com muitos compromissos do passado, e eu devo ter dito, olha meus amigos, eu quero ir para um lugar melhor, eu já sou um espírito bom, será Nazareno, que você é bom mesmo? Sou, olha aqui como eu sou bacana, não, vamos fazer o seguinte, você vai reencarnar, você vai mergulhar na carne, no corpo, porque quando o espírito reencarna, não é? Quando a gente está reencarnado, o espírito se mostra como é que ele é realmente, e aí você vai esquecer muitas coisas, e a gente vai ver como é que está o seu estágio evolutivo, aí o Nazareno reencarnou lá no Ceará, na cabeça demonstra, de onde é que ele veio e tal, reencarnou lá no Ceará, com uma família maravilhosa, muitas facilidades, olha o perigo das facilidades, Jesus pede para a gente buscar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele, e eu lá nas facilidades do mundo, comecei a me revoltar, e dizer que Deus não existia, ah não, quando a ciência provar que Deus existe, aí sim eu acreditarei, como se a prova da ciência tivesse que ser necessária para alguma coisa existir, não, não é verdade, não, não é verdade que a ausência de evidências, ou seja, a falta de provas, não é por si mesma uma evidência da ausência, ou seja, a falta de provas científicas, dessa ciência de laboratório que a gente conhece, de que Deus não existe, não quer dizer que por isso isso é uma prova que Deus não existe, não, é porque faltam os elementos, como se precisasse de elementos, basta olhar, levantar os olhos para os céus, para o universo infinito, para toda a criação, para perceber a grandeza do Criador, mas não, a gente não é, se acha, a gente se coloca no centro do universo, nosso egoísmo, nosso orgulho, a gente se acha superior e tal, acha que o negócio de religião é uma coisa de gente atrasada, e a gente começa a dizer que não existe, então olha, o Nazarene que dizia que era bonzinho, fui ateu durante 12 anos, meus amigos, aprontei tanta coisa errada, eu não vou falar para vocês, para vocês não ficaram com depressão, mas olha, vocês imaginaram de coisa errada eu já fiz, então hoje, quando eu olho para trás, isso até me ajuda, porque na hora que eu vou olhar alguém que comete as mesmas coisas, não, eu não posso julgar, porque eu também, quando não tinha o conhecimento espírita, fazia igual ou pior do que aquela pessoa, então isso ajuda a gente até mais, ter mais humildade, mas então esse orgulho, que a doutrina espírita vai dizer, que ao lado do egoísmo, são os dois maiores problemas da gente, o egoísmo é a gente se colocar no centro do universo, não é, enquanto que o bem, como ensina Paulo, na questão 1009, no comentário, numa psicografia, não é, Paulo Apóstolo traz uma psicografia no livro dos Espíritos, na questão 1009, ele vai dizer que gravitar em torno da unidade divina, este o objetivo do homem, a gente gravitar ao redor de Deus, Deus deve estar no centro da nossa vida, mas o que a gente faz? A gente se coloca no centro, e a gente começa a cultuar outros deuses, não como no passado de deuses propriamente dito, mas nós cultivamos outros deuses, nós nos colocamos no centro, e aí cultivamos o ego, a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo, e aí daí vem muitas misérias humanas, começamos a cultuar um Deus diferente, um Deus mamão, o Deus das riquezas, e aí nós oferecemos sacrifícios para aquele Deus, as riquezas, começamos a sacrificar não mais animais, mas sacrificamos a nossa família, sacrificamos a nossa saúde, a nossa espiritualidade, porque estamos cultivando as riquezas agora, estamos cultuando outros deuses, ou então cultuamos o corpo, agora o corpo é o mais importante, e aí a gente sacrifica a saúde, sacrifica o trabalho, sacrifica a espiritualidade, para ficar se dedicando demasiadamente ao corpo, ou a vaidade intelectual, etc, a gente cria outros deuses, este é o grande problema, quando a gente estuda o livro Apocalipse, não é? precisaria de um seminário de várias horas, só para comentar sobre o Apocalipse, mas quando vocês lembram do Apocalipse, no final o que acontece? o final, o coroamento é a Jerusalém libertada, é a Nova Jerusalém, uma cidade iluminada por si mesma, ela resplandece em luz, e qual a característica dela? Deus mora no centro da cidade, ou seja, a gente colocou Deus de volta no centro, e ali todos os nossos problemas ficaram resolvidos, mas enquanto a gente se colocar no centro, o egoísmo, ou quando a gente cultivar o orgulho, a gente se achar superior aos nossos irmãos, a gente além de querer que cada um se vire, a gente vai dizer, não, eu mereço, você não merece não, você é incompetente, você é isso e aquilo, então a gente se acha superior, e o orgulho e o egoísmo vão ser os maiores problemas da gente, e o orgulho, quando a gente fala, não é aquele orgulho que a gente costuma falar no dia a dia, o orgulho de dizer, olha, eu estou orgulhoso que meu filho está indo bem na escola, eu estou orgulhoso que meu filho está frequentando a evangelização infantil, a mocidade aqui na Comunhão Espírita de Brasília, aos sábados, você sabe, é tarde, não, isso não tem nenhum problema, isso é satisfação, não tem nenhum problema com esse orgulho, o orgulho que os espíritos nos chamam a atenção, é a gente se achar superior, não enxergaram os nossos muitas imperfeições morais, nossos defeitos, e enxergamos somente o defeito do vizinho, e aí nos avoramos no direito de condenar, de julgar, de falar que o fulano é corrupto, que tal pessoa é criminosa, e a gente esquece, quando Chico Xavier perguntou, era o seu benfeitor Emmanuel, Emmanuel que é um criminoso, e Emmanuel diz, ele queria saber do ponto de vista espiritual, o que era um criminoso, e Emmanuel vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, quando alguém descobre os nossos crimes, criminosos somos todos nós, porque diante das leis de Deus, quantos erros, quantos equívocos, nós cometemos nessa vida, e em muitas vidas passadas, quantos erros, até diante da legislação humana, eu não vou falar, para vocês não ficarem deprimidinhos também, nós cometemos, então começa a nos dar aquela humildade, humildade, de não se colocar, na condição de julgadores, de condenadores, porque aquele que olha para o seu irmão, e diz, louco, é passivo de responder, diante do Gêna, aquele que diz para o seu irmão, que ele é desprezível, que ele é raca, na expressão que significa desprezível, raca, é passivo de responder, diante do Siné, então a gente não tem o direito, de chamar nosso irmão, nem de doidinho, muito menos de criminoso, então vejam o que é o problema do orgulho, e o orgulho faz a gente gerar um perfeccionismo, a gente cria uma imagem idealizada de nós mesmos, que não corresponde à realidade, e esse orgulho vai gerar uma série dos problemas, o preconceito, a presunção, a arrogância, a prepotência, a gente se acha mais do que realmente a gente é, e a gente não aceita sofrer, porque a gente está num planeta, que é um planeta de expiação, um mundo de purificação, muitos espíritos comparam a terra, uma espécie de purgatório, então tem muita gente com medo de ir para o purgatório, com medo de umbral, nós já estamos no umbral, nós já estamos já no purgatório, aqui a terra já é uma espécie de purgatório, quando a gente tem essa noção, diz, meu Deus, então agora eu estou entendendo um pouquinho melhor, o problema é que a gente quer ser feliz em pleno purgatório, não dá para ser feliz no purgatório, por isso que Kardec, na questão 920, seguinte de O Livro dos Espíritos, ele pergunta se é possível encontrar a felicidade absoluta aqui na terra, eles dizem que não, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova, ou como expiação, como purificação, mas que o homem é quase sempre o responsável pelos seus males, pela sua desdita, ou pela sua felicidade, e cabe a ele minorar suas dores, e ser tão feliz, quanto comporte a sua existência grosseira, então neste corpo de carne, no mundo de expiação e provas, nós teremos dificuldades, teremos desafios, e por isso Jesus também nos anunciou, meu reino não é deste mundo, ele falou isso respondendo a Pilatos, e outra passagem ele vai dizer, no mundo tereis aflições, teremos desafios evolutivos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então ele foi muito claro conosco, nós é que não compreendemos e criamos fantasias, por causa do nosso orgulho, e aí quando a gente está passando pela prova, pela expiação, muitas vezes aquele orgulho nos faz chorar, a gente não aceita, a gente se revolta, vejam que lá no capítulo 5º do Evangelho Segundo Espiritismo, no índice tem 25 da melancolia, ele vai dizer que muitos de nós, com saudade das regiões espirituais onde habitávamos, lamentamos estar aqui presos ao corpo físico, chumbado ao solo, e nos revoltamos, é a frustração, a gente não aceita a nossa condição atual, e a gente se revolta, e por isso Chico Xavier vai dizer que 50% da cura, ele está falando de modo geral, das enfermidades, chama-se aceitação, a gente aceitar que tem um problema, que tem uma doença, que tem um desafio evolutivo, tem uma expiação, reencarnamos no corpo às vezes com alguma limitação, não viemos tão altos, tão bonitos, como a gente gostaria de ser, não temos a aparência física bela, não nascemos num berço de ouro, passamos por dificuldades financeiras, limitações, etc, temos problemas disso, daquilo, daquilo outro, e não compreendemos que estamos apenas colhendo o que semeamos, não é a Deus que devemos julgar, condenar, não é para se revoltar com aquela outra pessoa, porque ela nada mais foi que um instrumento para que as leis de Deus se operassem, então na doutrina espírita, do mesmo modo, se a gente sabe que estamos passando aqui num mundo que é um mundo de purificação, a gente não deve ficar chateado com as pessoas que foram meros instrumentos, se não fosse ela, ia ser outra pessoa, porque a gente traz esses compromissos, porque basta olhar aqui mesmo no planeta, muitos de nós viemos de outros mundos, de outras dimensões, mas aqui mesmo no planeta, quando analisamos a história do planeta, a história da civilização, chamada civilização, o que é que nós vemos no passado, e até hoje? Guerras, meus amigos, nós estávamos sempre disputando o direito de propriedade das terras, se você tivesse uma terra fértil, via o seu vizinho invadir a sua terra, matava você e sua família para tomar os seus bens, nós violentávamos as mulheres, escravizávamos as crianças, submetiam os homens, matávamos, éramos cruéis, porque tínhamos medo de ser desafiados, e aí provocamos muita crueldade no planeta, porque tentando nos impor pelo medo, era uma maneira de nos assegurar a segurança, ter um pouquinho mais de segurança, e aí provocamos muitos desacertos, muitos desatinos, nas famílias, etc., quantos anos de opressão, em toda a civilização humana, basta a gente olhar, quem são os nossos heróis? São os grandes guerreiros, não é? É Júlio César, que se acredita, alguns dizem até, que Júlio César é o mesmo Alexandre, o grande da Macedônia, e que mais tarde retornaria como Napoleão Bonaparte, um especialista em guerra, em conquistas, quando vemos todos os outros principais, estadistas e generais, quantos guerreiros, durante muito tempo nós promovemos isso, as duas grandes guerras mundiais, e até mesmo quando estávamos nas igrejas, promovemos, por exemplo, na igreja tradicional, na igreja católica da época medieval, promovemos as inquisições, guerras em nome do próprio Cristo, as cruzadas, aliás, as cruzadas, a inquisição, perseguição e matança, levávamos a fogueira, as pessoas, porque estavam em desacordo com a nossa orientação, com a nossa dominação religiosa, muitas vezes. Então, esperar que nós colhamos flores, onde ontem semeamos espinhos, sangue, dor e sofrimento, não é razoável. É natural que a gente experimente, então, nesta vida, a consequência dos nossos atos. Mas é claro que, ao mesmo tempo, a doutrina espírita nos convida para essa mudança, para essa humildade diante dos desafios, e ao mesmo tempo, o convite ao trabalho no bem. Porque resgata a fala de Jesus, que nos ensina que a caridade cobre a multidão de pecados, está lá em 1 Epístola de Pedro 4,8, meus amigos, amar intensamente, porque o amor, a caridade, cobre a multidão de pecados. Ou como o próprio Cristo asseverou, quando estava diante da mulher chamada pecadora, na casa de Simão, o fariseu, e depois de dar uma lição naquele homem orgulhoso, que não tratou Jesus como mestre da lei, ele vai dizer, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Ele narra a grandeza daquela mulher. Então, vejam que o convite em nós, não é para o sofrimento espírita, não gosta de sofrer. A gente não é masoquista. Não, não. A gente não é masoquista. Mas, disse em Mão Pedro de Lima, expostou muito, querido de Minas Gerais, que quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. Ele sofre com gosto, porque ele sabe que não é por acaso, que ali está se cumprindo a lei, que é um resgate, que ele precisa passar, e ele então pede a Deus forças, pede a Deus fé, perseverança, resignação, a resignação ativa, não é a acomodação, mas a resignação para suportar aquelas provas que muitas vezes são necessárias para o nosso adiantamento. Mas então, com essa humildade que a doutrina espírita nos traz, esse olhar diferente, com o consolo que Jesus nos esclarece, que quando a gente busca a sua lei, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, não é? Porque ele impõe como dever o amor e a caridade. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Como o nosso querido Daniel vai nos ter esclarecido na leitura, ele vai dizer que todos os sofrimentos, isso é Kardec comentando, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, não é? Pessoa que não acredita, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Então, quem é ateu, quem é materialista, meus amigos, quando eu fui ateu, nós passamos por uma quebra financeira muito grande, perdemos todo o patrimônio material da nossa família e eu só não me suicidei por causa que eu conhecia a doutrina espírita. Não faltou nada para ter cometido suicídio. Aliás, desde criança, eu trazia pensamentos suicidas, trazia o problema do transtorno afetivo bipolar, uma depressão que eu não sabia nem que tinha, só fui descobrir isso depois de muito mais tempo. Havia uma questão de influências espirituais também, porque a gente se compromete também com esses nossos irmãos e quando eles estão fora do corpo ou nele, eles muitas vezes vêm tentar a desforra conosco. E ali, nesse momento em que passei por esse momento difícil, busquei ajuda, encontrei as respostas na doutrina espírita. Comecei a frequentar a Federação Espírita do Estado do Ceará, na época eu morava em Fortaleza. E olha como Deus é bom, quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente já se habilita a receber o auxílio maior da espiritualidade. E o presidente da federação me encontrou lá na livraria, ele diz, Nazareno, você está bem? Estou, seu Monteiro. Mas eu não sei, o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão. E mesmo com a medicação, que eu já tomo há muitos anos, tem dias, seu Monteiro, do mês que eu não consegui levantar da cama. Uma tristeza me invade, uma angústia, eu não quero sair, não quero namorar, não quero comer, não quero fazer nada, eu quero ficar no quarto dormindo na escuridão. Você já fez o tratamento espiritual? O que é o tratamento espiritual? É o estudo do Evangelho, esconde o espiritismo em pequenos grupos. Ali a gente vai fazer a reforma íntima, porque não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai avagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, toda enfeitada, ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele nos ensina Jesus. Então não basta a gente buscar só o tratamento com os passes, com a reunião de desobsessão que essa casa oferece, não é que vocês têm os passes, também tem ali a triagem, a gente pode e deve passar ali pelos nossos entrevistadores, privativamente, cada um você vai falar o que você está sentindo e tal, ele vai lhe orientar e pode lhe encaminhar para esse salão superior, chamado Eurípedes Barçanufo, que é o salão Bezerra de Menezes. E lá nesse salão, a gente vai assistir as orientações, que inclusive o Daniel é um dos coordenadores, tem lá as orientações de quem está ali e nós somos encaminhados para a sessão com os passes, com a reunião de desobsessão que acontece privativa, depois que a gente sai, ali os médios, os esclarecedores, os doutrinadores conversam com aqueles nossos irmãos que possam estar vinculados a nós e a gente experimenta uma grande melhora. Então, é o tratamento espiritual. Lá em Fortaleza ainda tem a gente estudando em pequenos grupos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma maravilha, porque a doença sai pela boca, dizem muitos terapeutas, que quando a gente fala, quando a gente participa, quando a gente compartilha, a gente se melhora. E eu comecei a fazer o tratamento espiritual e ele foi a pessoa que antigamente chamava doutrinador, mas se a gente fala hoje dialogador, que conversou com os espíritos na reunião mediúnica de desobsessão, feita em meu benefício. E ele foi inspirado, normalmente a gente não fala para a pessoa, mas ele foi inspirado para me esclarecer, diz Nazareno, olha, eu fui o doutrinador da reunião mediúnica de desobsessão que foi feita em seu benefício. E os espíritos falaram que você não está rezando com fé durante a noite. Era verdade. Eu não valorizava a oração, não é? Ia ler, acabava dormindo e nem sequer fazia prece. É importante a gente fazer a prece, não é? Sobretudo, quando a gente está se preparando para sair do corpo durante a noite, para encontrar afetos e desafetos, a buscar a companhia, a pacificação, não é? Uma boa leitura para evitar pesadelos. Quantos de nós ainda temos pesadelos? Então, ler uma coisa agradável, ir dormir com a sintonia elevada, evitar notícias trágicas, filmes de terror, etc. Não é bom para a gente. Vamos buscar uma boa leitura, leia um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo antes de dormir, faça a sua prece, e ali ele disse, olha, e era verdade. E ele disse, olha, e tinha mais, e tinha uma jovem que gostava muito de você e outra encarnação e você magoou muito essa menina. Ela, então, desencarnou com muita mágoa de você durante o sono do corpo, quando muitas vezes a gente sai, a chamada é emancipação da alma, como está lá em O Livro dos Espíritos, não é? Ela leva você para regiões eróticas do mundo espiritual. Vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, quando ela vampiriza, ela suga as suas energias, seus fluidos vitais, e por isso você acorda desenergizado. Eu sou um monteiro, que coisa curiosa, porque minha depressão é principalmente de manhã, de tarde eu estava sempre melhor, à noite normalmente ficava bem, o que aumentava mais o sentimento de culpa, porque eu ficava achando que era preguiça, não é? Era também preguiça, mas não era só preguiça, não é? E ele disse, olha, e que coisa curiosa, porque eu não me recordo dos meus sonhos, mas quando me recordo, são normalmente sonhos eróticos, o que eu achava estranho, porque já havia me tornado espírita e continuava tendo sonhos eróticos. E tinha insônia, insônia pode, sublime, pode ser um sintoma de obsessão espiritual durante o sono, não é? E ele então, a pessoa não consegue dormir, e aí depois dessa primeira reunião, foram feitas quatro, na época, eu já passei a dormir que nem uma criança. Não é curioso isso, não faz sentido para vocês? Não é? Então, o processo de obsessão espiritual, ou seja, de influência negativa dos espíritos sobre nós, são muito comuns durante a noite. André Luiz, na vasta série chamada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com um extraordinário livro Nosso Lar, mas ele adianta, tem muitos outros, mensageiros, etc., vai dizer que durante o sono físico, cerca de dois terços da humanidade não vamos para regiões felizes do mundo espiritual, não vamos para regiões pouco evoluídas, onde se engendram muitos crimes e muitas obsessões espirituais. Então, a importância é, mais uma vez, se preparar para o sono do corpo, fazer o culto do Evangelho no Lar, também importantíssimo para nós, a vida da gente se divide entre antes e depois fazer aquele culto simples do Evangelho, segundo o Espiritismo, se a gente é espírito, se a nossa família não é espírita, pode ser um trechozinho dos Evangelhos tradicionais, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e ali a gente refletir, meditar, fazer uma prece e pedir a proteção dos amigos espirituais que vão naquele dia, naquela hora, pré-estabelecidos, não é? Eu e a Fernanda, a gente faz nas terças-feiras, normalmente, dez horas da noite, e a gente, naquele dia, naquele horário da semana, os espíritos, que também tem ocupações, não é pessoal? Os espíritos tem o que fazer, eles vão lá na nossa casa, não é? e ali ajudam as companhias espirituais que possam estar em nossa casa, ajudando a todos nós e ajudando também aos espíritos necessitados, sofridores, ou que estejam nos desejando mal também. É uma verdadeira desobsessão em domicílio, olha que maravilha, gratuita, meia hora suficiente, cada um de nós pode fazer. Bom, então, nesse processo todo, eu conversei com ele e curioso que depois da primeira reunião já passei a dormir super bem, tranquilo, não precisei nem mais tomar a medicação, a minha própria psiquiatra, espírita, não, você está ótimo, comecei a trabalhar no bem, me engajei na federação, nas várias atividades, e ela disse, não, vamos suspender a sua medicação, suspendeu, não, não é um problema com a medicação, devemos buscar o auxílio dos nossos irmãos médicos, mas chegou um momento que eu estava já tão bem, porque tinha feito o tratamento espiritual, estava fazendo a reforma íntima e estava trabalhando no bem, porque a caridade cobra a multidão de pecados, que é a psiquiatra, então vamos suspender a medicação e passei largos anos, não é, sem precisar dela, então veja que coisa curiosa, não é, Nazareno passava a noite namorando, e acordava completamente sem energias, então os processos de obsessão são muito comuns, os processos de depressão, então quantas, as chamadas lesões afetivas nós temos sido muito irresponsáveis com o sentimento alheio, então é natural que essa pessoa que nós prejudicamos, não é, muitas vezes naquela mistura de ódio e amor ao mesmo tempo, e nos influencia, ela revelou, inclusive eu tive informações mais tarde, ela revelou que atrapalhava os meus relacionamentos afetivos, eu não conseguia arrumar namorado, tinha dificuldade de arrumar namorado, eu não entendia como é que um rapaz alto como eu, 1,80m, olhos claros, uma cabeleira farta, não é, fartando muito cabelo, como é que eu não encontrava namorado, era difícil arrumar namorado, era complicado, e ela dizia que atrapalhava os meus relacionamentos, que me fazia desencantar, ou as moças também se desencantarem comigo, logo estava terminando o namoro, etc, atrapalhando até nos relacionamentos, e ela confessou que junto de outros espíritos também foram responsáveis também para agravar o problema da empresa que nós tínhamos, levando a quebra financeira, olha, quanta coisa envolvida por causa de uma lesão afetiva, com a irresponsabilidade, como nós tendo sido irresponsáveis, com o sentimento das pessoas, não é, sem nenhum cuidado, são muitos crimes e tragédias que nós cometemos, então, nós sofremos porque estamos colhendo aquilo mesmo que semeamos, agora, como fazer para libertar, não é, buscar, como Jesus nos fala, Kardec nos fala aqui, entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está na lei por ele ensinada, seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, então, veja que o convidador transpira, é para o amor, porque não é a mesma coisa, amor e caridade, não, o amor, muitas vezes, a gente tem um sentimento, mas não está praticando a caridade, e outras vezes, a gente está praticando a caridade, mas sem tanto amor assim no coração, é importante ter o amor e ter também a prática, ter a emoção, mas também a prática das nossas ações, não é? Então, nos itens seguintes, ele vai falar do Consolador Prometido, que Jesus nos oferece, não é? O Consolador Prometido, o Paráclito, que é o advogado, aquele que exorta, aquele que ilumina, que vai nos lembrar de tudo o que Jesus nos houvera dito, e vai nos ensinar todas as coisas que a gente precisa para ser feliz, nós sabemos tudo o que nós precisamos para a nossa felicidade, como a doutrina espírita nos esclarece, não é? O que é necessário para a gente ser feliz, nós já sabemos, a gente talvez não pratique tudo, mas nós já sabemos o caminho correto, não é? E lembrar de mais uma outra informação que é importante, antes da gente ir para a nossa poesia de encerramento, lembrar, pessoal, vocês lembram qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? lá no capítulo 23 do livro dos médios, a segunda obra muito importante para nós, Kardec vai trazer essa informação no item da obsessão dos médios, qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Já que a gente está querendo, então, melhorar, inclusive, as obsessões espirituais. Lá no item 252, ele vai dizer, ressalta o que fica dito, o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, o egoísmo, orgulho, inveja, maledicência, etc., nosso perfeitos, tudo isso, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente busca ajudar alguém, quando a gente busca se melhorar, vir para uma casa de oração, de trabalho, de reforma íntima, nós somos acompanhados pelos espíritos superiores e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos atrasados. Então, veja que a caridade é duplamente benéfica, tanto a gente repara os nossos erros, como nós atraímos a presença dos espíritos superiores para nos ajudar em nossa caminhada na direção da verdadeira felicidade. Não é? Então, encerrando o nosso estudo, a gente vai, quando vocês estiverem aflitos, preocupados, não é? se Deus, onde está Deus, questionando até a existência do próprio Criador, vamos lembrar do poeta Segipano, José Soares Cardoso, um poeta espírita, eu vou colocar aqui novamente uma música de fundo, é Keno, em D. Maior, novamente, para nos ajudar no encerramento com a poesia. Então, quando vocês estiverem preocupados, sofrendo, questionando, onde está Deus? Lembremos da poesia de José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Sinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublibração não é no coração da natureza. é dentro do meu próprio coração. Então fiquemos com a poesia Onde Está Deus José Soares Cardoso do livro Onde Está Deus e sua autoria e permanecermos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Amém.